Olha o bagulho acontecendo, eu não sei te explicar Logo passou na minha mente, alemão tem que pegar Mas eu tô boladão com o acontecimento Vai com Deus, Paulo e Coquinha, olhe por nós onde tiver Comédia, pega visão, melhor tu se ligar Quando os cria avançar, melhor tu recua De bandeira na mão, e a granada na cintura Se alemão vem na fontinha, vai ganhar aço na bunda Fumou a união, vem tranquilo e pirimbolou Que o carnaval desse ano, nós tá pouco pro calor Na turma pirimbolou, só tem menor violência Bate de frente pra ver que tu vai ficar de exemplo O trem balha e sai, mexeu com nós é madeira Pra quem ama o valqueiro e o bem pra se te tá no mapa Que no pirimbolou, nós tá com o jetreiro na rajada Quando o bloco passar, você vai subir calçada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 pô! Não tentou, tentou e entrou na bala Essa tropa do P, famoso BRT 2020, P, não vai voltar pra fuder Só não vale correr e nem se esconder Porque os palhaços do mar vai atrás de você Passa aí no P, meu mano tem que ser fibra Nós enverga, mas não quebra, recua, não é marcar Pelo pirimbolô, não vai dar